Música Queridos, Marcos capítulo 10, versículo 46 em diante, diz assim a palavra do Senhor E chegaram pois a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas E assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Muitos o advertiam severamente para que se calasse Contudo ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem compaixão de mim? Foi então que Jesus parou e pediu chamar-o E assim foram chamar o cego Ânimo homem, levanta-te Ele te chama Jogando a sua capa para o lado De um só salto colocou-se em pé E foi ao encontro de Jesus Indagou-lhe Jesus Que queres que eu lhe faça? Rogou-lhe o cego Rabone Que eu volte a enxergar E Jesus lhe ordenou Vai em frente A tua fé Te salvou No mesmo instante O homem recuperou a visão E passou a seguir Jesus pelo caminho Glória a Deus Eu quero refletir com você Nessa noite Sobre o poder De um clamor Será que se a gente Clamar Deus vai nos ouvir? Você acha que No meio de tudo isso A gente está muito mais Refém das más notícias Do que as vezes Acreditar que Deus Pode nos ouvir Será que se eu dobrar O meu joelho Que Deus vai me ouvir? Ah, mas eu sou uma pessoa Tão debilitada Eu tenho muitos pecados Eu não sou digno Talvez seja a primeira coisa Que passa na sua mente Eu não sou digno Deus não vai me ouvir E refletindo sobre A história do Bartimeu Ele era cego E ele Estava sem dignidade Porque a dignidade De uma pessoa A priori Vem pelo nome Bartimeu Significa filho de Timeu Nem pelo nome Ele era chamado Ah, o Bartimeu O filho do Timeu Quem é ele? É um seguim Que anda por aí Desvairado Sem era nem beira Essa era a situação Do Bartimeu Talvez muitas pessoas Hoje estão vivendo Essa situação Uma cegueira Espiritual Uma cegueira Emocional Uma cegueira De princípios Da palavra de Deus Não estão vivendo O melhor de Deus Na sua vida Porque quando a gente Fala o melhor de Deus A gente acha que é Quando tem dinheiro na conta Não, estou com o melhor de Deus Aleluia Glória a Deus Eu estou vivendo o melhor de Deus Não Às vezes o melhor de Deus É no deserto É que Deus está te preparando Para uma nova etapa Mas muitas pessoas Estão vivendo como O Bartimeu Cego Tem uma debilidade Na sua vida Mas eu quero Nessa noite Refletir com você Algumas ações Que o Bartimeu teve Que nos ensinam muito Ele estava Num caos total Mas no versículo 47 Tem algo muito interessante Que eu quero que você observe Comigo Versículo 47 Diz assim Assim que O que? Ouviu Assim que Ouviu Que era Jesus De Nazaré Imagina Nós precisamos ler a palavra E entrar no texto Imaginar como se a gente estivesse lá Ele ouviu Quem está passando aí? É Jesus Lembra que eu falei Que ele era Cego Porém Não era surdo Olha só No versículo 47 A gente vai ouvir Quando ele ouviu E aqui tem uma lição Muito poderosa Ele percebeu Jesus Com aquilo que tinha E não se vitimizou Com aquilo que não podia Ah meu querido Deus tem te dado Muitas qualidades Deus tem te dado Habilidades Maravilhosas Mas o que muitas vezes você faz Você só pega os seus defeitos E deprecia 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 E usa isso como desculpa Para não clamar a Deus E alcançar O favor que ele tem Para a sua vida Muitos Querem justificar As suas ações Em função Das Debilidades Que tem Ele poderia se vitimizar Ah eu sou um cego Ah se eu sou um cego Como é que eu vou ver Jesus? Como é que eu vou ver ele passando aqui? Não tem como Eu vou ficar aqui jogado mesmo Mas Bartimeu Nos dá uma grande lição Ele percebeu Jesus Com aquilo que tinha E não se vitimizou Com aquilo que não podia Meu querido irmão No meio desse caos No meio dessa crise Entenda algo Existe algo dentro de você Que você precisa Colocar em fé Para Jesus Porque ele pode pegar Esse pouco que você tem E fazer um grande milagre Tem muita gente Que em nome da condição Degrada a ação Não faça isso Ah mas Eu só tenho pouco Eu sou pobre Eu não tenho recursos Eu não sei isso Eu não sei aquilo Então faz de qualquer jeito Não querido Faça o seu melhor Até você ter melhores condições Para fazer melhor ainda O Bartimeu Nos ensina Que ele era cego Porém Não era surdo Ele percebeu Jesus Através De um sentido Que ele tinha A audição Ah mas ele não enxergava Era um coitado Era um excluído Não poderia perceber Não poderia perceber Jesus Como é que ele ia ver Talvez muitos Adotariam esse discurso Mas o Bartimeu Estava conectado Com aquilo que ele podia E eu aprendo aqui Grave essa primeira lição Descubra o pouco Que há em você E direcione em fé Ao Senhor Jesus Ah mas eu não sei pregar Igual o pastor Josué Eu não sei cantar Igual o pastor Claudir É Eu não sei cantar Igual o André Leono Um beijo André Leono Se estiver assistindo Ah eu não sei fazer aquilo Mas o que que você sabe E o pouco que você tem Talvez você seja cego Mas você não é surdo Você está entendendo Ah mas eu não sei cantar Mas sabe negociar Ah mas eu Eu não sou forte Nessa área da igreja Mas você é forte em outra E você Você pega a sua habilidade Aquilo que Deus colocou em você E direciona em fé Ao Senhor Jesus Ah querido A cegueira limitava As suas ações Mas não limitou A sua fé Não deixe que a sua debilidade Limite a sua fé Todos nós temos debilidades Todos nós temos Uma área frágil Da nossa vida Mas isso não pode ser Um empecilho Para nós direcionarmos E chegarmos próximos a Jesus Não pode E o que eu quero dizer Para você Nessa noite Não deixe que as suas debilidades Limitem a sua fé Ele era cego Mas ele percebeu Jesus Através daquilo que ele tinha Você quer ver um exemplo Quando Jesus Estava Com aquela multidão E já era tarde Guanabara fechado Preso Nique Tudo Não tinha como Os discípulos disseram assim Mestre Despede a multidão Eles estão com Eles estão com fome Não tem o que dar de comer O que Jesus faz O que Jesus faz Ele diz assim Fiquem tranquilos Porque eu vou fazer Um grande milagre Não Ele olha para aquela multidão E tem compaixão E olha para os discípulos E diz assim Dei você ir de comer Dei você ir de comer Ah, mas se fosse você Você ia ficar assustado Mas eu não tenho o que comer Já o supermercado está fechado Sabe o que eu aprendo aqui? Que o pouco que você tem Nas mãos de Jesus Se torna milagre Ah, mas eu tenho pouco Eu sou cego Mas não é surdo Então direcione isso em fé Ao Senhor Porque o pouco Nas mãos de Jesus Se torna milagre Deus vai fazer Um grande milagre Na sua casa Creia nisso Mas direcione O pouco que você tem Coloque nas mãos de Jesus Que você não precisa De grandes estruturas Você precisa de cinco pães E dois peixes Mas põe na mão do eterno A Bíblia diz que ele Pegando aquele alimento E tendo dado graças Alimentou uma multidão Deus pode fazer Com o pouco que você tem Alimentar uma multidão Creia nisso Não se vitimize Nós estamos numa época Em que as pessoas Estão refém de mais informações De informações verdadeiras Outras fake news A gente não tem como Aferir Muitas vezes A veracidade das informações Mas as pessoas Estão ficando Temerosas E eu quero dizer Para você Tenha fé em Jesus Coloque a sua vida Diante do altar do Senhor Direcione o pouco Que você tem Porque Deus pode fazer Um grande milagre Na sua vida E através da sua vida Eu acredito nisso Se vitimizar Não adianta O pouco que nós temos Se colocarmos em fé Diante de Deus Ele vai fazer Um grande milagre A segunda coisa Que eu aprendo aqui Com o Bartimeu Decida clamar Por algo que vale a pena Coloque em prática Aquilo que você acredita Ah Mas Deus é um Deus Que cura Deus é um Deus De milagres Mas na hora da pandemia Eu fico desesperado Ah, eu vou morrer Não estou falando De nós não termos prevenção Tanto prova Que estamos fazendo Culto online Essa é a maior prova Mas não se desespere Comece a colocar em prática Aquilo que você aprendeu Na escola bíblica dominical Comece a colocar em prática As palavras proféticas Que você recebeu Nesse altar Do pastor Josué Dos pastores da igreja Crie por isso eu falei Então declare saúde Declare prosperidade Declare o poder de Deus Invadindo a tua casa O Bartimeu Clamou por aquilo Que valia a pena E ele passou a gritar Ah, ele passou a gritar Porque ele era um maluco Não A questão não era o grito Era o que estava Por trás do grito Ele entendeu Que estava diante Da chance Da chance Da sua vida Ele entendeu Que ele estava diante De uma grande oportunidade Meus irmãos Nós estamos vivendo Uma época Sabe que é de oportunidade Isso aqui é uma grande oportunidade Para levarmos o evangelho Para trazermos esperança As pessoas que não estão Vivendo esperança Essa é uma grande oportunidade Sabe qual é a grande diferença Dos que se vitimizam E dos grandes heróis Dos grandes vencedores É que um enxerga A dificuldade Como o maior problema Da sua vida O outro enxerga Como a maior oportunidade Da sua vida É assim E quando o Bartimeu Viu que era Jesus Ele percebeu A chance Da minha vida É agora Rapaz Está passando aí O cara O cara Que pode me curar Eu não vou Despediçar Essa chance Ah, meus irmãos Todos os dias Nós temos Uma grande chance Todos os dias Nós temos Uma grande oportunidade Deus hoje Aí na sua casa No seu lar Está te dando Uma grande oportunidade Não deixe para amanhã É hoje Jesus está aí Na tua casa Jesus está no seu lar Clame a Ele Muitas vezes Nós não acreditamos Jesus estava passando ali E Ele passou a gritar Jesus Filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus Filho de Davi Tenha misericórdia de mim Jesus Filho de Davi E Ele gritava E Ele gritava É um maluco Não Não é maluco Ele tinha fé E o que move As mãos de Deus Não é o desespero O que move As mãos de Deus Não é o decibeste Da sua voz O que move As mãos de Deus É a fé Você já ficou admirado Com Deus Você já foi Nas cataratas Do Iguaçu Você já viu Você já foi ali No pão de açúcar Você já foi ali No Cristo Redentor Você já foi Em alguns lugares Bonitos desse Brasil E do mundo Você ficou admirado Você olhou e falou Que natureza maravilhosa Deus é bom demais Glória a Deus Louvado seja o Senhor E você fica admirado Com Deus Agora eu te pergunto Você já viu Deus se admirar Do homem Hum Deus ficar admirado Do homem Como pode Deus é Tão poderoso Ele criou tudo Como é que isso é possível Deixa eu te lembrar De uma história Teve um centurião Que estava com o servo Dele enfermo E as pessoas Olha só As pessoas Que conviviam Com aquele centurião Disseram para Jesus Esse cara é fera Esse aqui é na minha Linguagem Ele é digno Pode ir lá na casa dele Mas o centurião Ele tinha Bom senso Senso crítico Ele tinha noção Das coisas Coisa que está faltando Para muita gente Não consegue se analisar Ele falou assim Eu sei quem eu sou E olha as palavras dele Ele diz assim Mestre Eu não sou digno Que você vá na minha casa O pessoal está dizendo Que eu sou digno Mas eu sei que eu não sou digno Olha as palavras dele Eu sou uma pessoa Que sei o que é autoridade Eu tenho servos Abaixo de mim Quando eu falo para eles Vem para cá Eles vêm para cá Vai para lá Eles vão para lá Eu sei o que é muito Muito bem Como é que funciona o negócio Eu tenho pessoas Debaixo da minha autoridade Você não precisa Nem ir lá na minha casa Basta uma palavra tua aí Para que o meu servo Lá seja curado A Bíblia diz que Jesus Ficou Admirador Pelas palavras Eloquentes Ou bonitas Não Pela fé E o que traz O que move as mãos De Deus É a fé O Bartimeu Começou a gritar Não era o grito Era a fé Ele entendeu Jesus Filho de Davi A expressão Filho de Davi Ele estava dizendo Eu sei Da onde você vem Eu sei a linhagem Eu sei Que ele é o Messias O Cristo O ungido É ele É ele que tem O poder De mudar A minha vida Ah meu querido Clame Clame ao Senhor Ele pode mudar A sua vida Nós estamos diante De uma grande oportunidade E eu creio Que Deus pode Fazer um grande milagre Na sua vida A terceira coisa Que eu aprendo aqui E eu quero aproveitar E liberar Uma palavra profética Eu vou até ler aqui Para ficar melhor Versículo 48 Diz assim Muitos O advertiam Severamente Para que ficasse Calado Imagina a cena O Bartimeu Gritando Jesus Filho de Davi Tenha misericórdia De mim Aí a multidão Dizia o que? Cala a boca aí Ceguinho Você está incomodando O mestre Está nos ensinando Ele está curando E você está importunando A Bíblia diz que Quanto mais Falavam isso Mais alto Ele gritava Eu não sei se vai clipar No som da tua televisão Mas ele Jesus Filho de Davi Tenha compaixão de mim Cala a boca Jesus Filho de Davi Mais alto ainda Ele gritava E eu quero liberar Uma palavra profética Quanto maior Fora a resistência Que maior Seja a tua força Quanto maior Fora A dificuldade Maior seja a tua Força No Senhor Jesus Estão perseguindo Estão vindo A diversidades Confie no Senhor Ele pode fazer Ele gritava Mais alto ainda Ele não permitiu Que a voz Das pessoas Trouxesse intimidade Intimidação Perdão A ele Ele não ficou intimidado O que tem te intimidado? Qual o Golias Que tem te intimidado? Qual o gigante Que você tem enfrentado? Meu irmão Creia numa coisa Quanto maior Fora a resistência Que maior Seja A tua Força Ele não Enxergava Com os olhos Naturais Mas ele Enxergava Com os olhos Espirituais Constantemente Nós sofremos Pressões Afim de nos Intimidar E o que que deu Todo aquele grito? Que vai É o que eu estou Refletindo nessa noite O poder de um clamor Depois de tudo Que para os outros Era uma gritaria Uma histeria Jesus Ouviu Ah, mas Jesus ouviu Porque ele gritou muito Não Foi a fé Aí está a diferença A fé Tocou o coração De Jesus Se você tiver Fé Deus pode fazer E aqui vai O quarto princípio Que eu aprendo Creia no poder De um clamor Deus atende Salmo 51 17 Diz um coração Contrito e compungido O Senhor Não desprezará Todo o que pede Recebe Todo o que busca Encontra Todo o que bate Uma porta Se abre A Bíblia diz que Todo o que pede Recebe Mas ele não diz Todo aquele que pede Recebe o que pediu Mas recebe Você entende? Você está pedindo E Deus vai te dar Mas ele vai te dar Dendo aquilo que é o melhor Para você E não aquilo que você acha Que é o melhor Para você Deus é igual O GPS Ele sabe Por aqui Está pegado o trânsito Vai por outro caminho Ele já viu lá na frente Coisa que você ainda não viu Creia no poder De um clamor Deus atende Depois de tudo isso Jesus Imagina essa cena Jesus está ali Prosseguindo A multidão Ele para Manda chamar Quem? 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 Manda chamar Aí os que estavam Isso aqui é uma Imaginação minha E é bom Ela está dentro Da licença poética Digamos assim Aqueles que estavam falando Cala a boca aí Você está incomodando Chegaram para ele Depois falam assim Olha Vamos lá Vamos lá Dá espaço aí para ele Dá espaço aí porque O cara está chamando ele E quando ele chega lá perto Ele entende Que Jesus Ouviu O seu clamor Muitas vezes Você acha que não é digno Por alguns erros Que você cometeu Ah meus queridos Deus não nos trata Segundo a nossa iniquidade Deus nos ama Precisamos ter um coração Sincero E arrependido Diante dele Para que tudo possa mudar O Bartimeu clamou E Jesus Atendeu Jesus Pode ouvir o teu clamor Jesus vai ouvir A tua petição Mas muitas vezes Nós não pedimos Deus está disposto A fazer Você está disposto A clamar? Deus quer fazer Coisas extraordinárias Você está disposto A pagar o preço? Somente em Deus Nós encontramos A força Creia no poder De um clamor Ele atende E o quinto E o último ponto Que eu destaco aqui Eu estou encerrado Nós vamos fazer A oração da campanha Versículo 51 Quando ele chegou Perto de Jesus Olha a pergunta Pergunta de Jesus O que queres Que eu te faça Irmãos Se tivesse o tolerância zero Aqui Ia dar uma resposta Para Jesus O cara é cego Está clamando Gritando Igual um desesperado Jesus chega para ele E fala assim O que é que tu quer? O cara ia dizer Galinha caipira Ele está precisando disso Talvez essa pergunta Pareça sem lógica Nenhuma E aqui vai O meu quinto E último ponto Crê no poder De um clamor Sabe por quê? O clamor É uma ponte Para o relacionamento Com Deus O que Deus Quer É mais do que O teu clamor E a tua petição Ele quer se relacionar Com você E quando ele manda chamar Há o que é uma Aproximação E Deus lhe faz Uma pergunta Para que haja Um diálogo Para que haja Uma reciprocidade Talvez esse deserto Seja a maior bênção De Deus na sua vida Para gerar relacionamento Com teu eterno Deus Ah queridos Como Deus está falando Com você A dificuldade Não, não é para te destruir Não É para te levar Para uma nova etapa É para te levar Para um outro nível E o Bartimeu está ali O que queres Que eu te faça Eu quero enxergar Eles passaram A ter um diálogo Um relacionamento Deus quer ter relacionamento Com a sua igreja Ele vem buscar Uma igreja Sem ruga Sem ódio E sem mácula Uma igreja santa Uma noiva Adornada Que está se preparando Para encontrar Com o noivo Jesus Relacionamento O clamor É uma ponte Para o relacionamento Com Deus Imagina aquela situação Vem comigo O Bartimeu Está de frente Está de frente Para o mestre O que queres Que eu lhe faça Eu quero enxergar A tua fé Viu Jesus Viu Jesus Viu Jesus Na sua frente E aquela imagem Governava a sua vida E a Bíblia diz Que ele passou A seguir a Jesus Porque ele teve Uma marca de Cristo Na sua vida Não há ninguém Que tem um encontro Real com Jesus Real com Jesus É uma ponte A Pedro Eu te dou as chaves Do reino Tudo que ligares Na terra Será ligado No céu Clame ao Senhor E eu pergunto Para você Deus está disposto A fazer Você está disposto A clamar? A CIDADE A CIDADE A CIDADE A CIDADE